É, é, é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão O DJ DS é um cara sem limite A navinha tá falando que o DS é mandelão, pô Esse, esse, esse é o DJ DS Dano, dano, tiro na cocorrência É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? É o DS de novo, aí cê gosta, né? Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabitão Dançando o rio do Mandela, sei qual é a tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô, 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 Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, não caio em qualquer papinho Chefe, foda o baile de favela, porra! Amanheceu na 17, ela quer foto da vivência Bala no organismo preparada pra sequência Do baile pra base, ciente da consequência Do baile pra base, ciente da consequência Eita, porra, é só botar da competência 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 O DJ DS vai te passar visão Chegou final de semana, se liga nessa parada Teu salve no WhatsApp, convocando aquela gata Olha só, vem cá mulher, escuta sua safada Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral Mal sabe do meu talento, tá vacilando legal Eu gosto de viver solto, não dou bola pra ninguém Quando tu perceber isso, vai ver que é iludio quem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Eu só quero te papar, vai virar minha refém Dou uma colocada forte, volto só ano que vem Pode vir de pé na peta que nós bota E te soca, nós bota, coloca Bota com tudo na chota, nós bota, coloca Bota com tudo na soca Só sou o cartão E pira a bunda e toma, tá bom? Só sou o cartão Só sou o cartão E pira a bunda e toma, tá bom? Só sou o cartão Com o MC, ML Que elas entrem em emoção ML tá cantando E elas entrem em emoção Vai rolando a buceta No chão Vai rolando a buceta No chão Alanda, buceta Oi, buceta no chão Alanda, buceta Oi, buceta no chão Eu desci de novo Aí cê gosta, né? Eu desci de novo Aí cê gosta, né?